Sem rosto Dois anos antes Dois mil e vinte Ação Chegamos na casa aqui gente A gente tá sendo filmado, pode crer mano Pode crer mano, isso aí E disseram que aqui é bem mal sombrado Porque houve barulhos de noite Então nós vamos dormir aqui Para ver se a gente passa por alguma coisa Sobrenatural mano Vou querer comprar a casa Certo Você tem dinheiro ou cartão Eu vou pagar com cartão ou dinheiro Não tu faz Tá bom Deixa eu pegar os contratos para você assinar Nossa que cara Que velho chato, tá louco Que velho chato Que velho chato Que velho chato Que velho chato Ah meu Deus Que velho chato Legenda por Sônia Ruberti